Feporte 2010 com ele, toda a irreverência, toda a cara de pau, né, a falta de noção dele, Valmor Cegão, o repórter noturno do programa A Noite é Nossa. Esse tá me dando trabalho, vamos lá. Legal, estamos aqui na décima Fepro de Teresópolis, a Fepro 2010. Eu sou o repórter Valmor Cegão, com mais uma super matéria aqui pra você, no programa A Noite é Nossa. Então confere, porque tem muita coisa legal aqui pra você, muita coisa maneira. Olha quanta gente que tá chegando, quanta gente que tá saindo, quanta gente que tá entrando. A bilheteria aqui, ó, ingresso baratinho aqui pra você se divertir muito com os produtos que estão encalhados, os produtos encalhados de Teresópolis. Então confere, porque tem muita coisa boa. Vambora, vambora. Legal, legal, eu sou o Valmor Cegão, claro, com certeza, tá aqui, ó. E a gente vai fazer a nossa parte também, né, porque tá aqui, ó, a bilheteria. Tá pensando que a gente trabalha na TV, a gente não paga bilhete. É, tá aqui, ó. E aí, beleza? Tá rolando muita coisa legal aí? Bastante, bastante. Agora vem cá, quanto que custa? Três reais inteira e um e cinquenta meia. Agora você, quem paga meia? Idosos e estudantes apresentando carteirinha com foto. Ah, legal, idosos e estudantes, né? Agora você acha que vale a pena a gente pagar três pau pra comprar negócio encalhado aqui? Cara, vale a pena. Vale a pena pagar sim. É, então tá bom. O rapaz falou que vale a pena, vale a pena. Então, vambora. Vamos pagar, vamos pagar da galera toda aqui, ó. Toma aqui, ó. Aí, ó. Tamo pagando a galera. Aí, ó. São quatro. São quatro, é? Rapaz, tá pensando o quê? Não é? É, pois é. Então. Se fosse estudante, tá vendo? Se fosse sair do colégio cedo, rapaz, né? Então. Três, quatro e doze. Doze, exato. Quinze, aí volta três. Eita. Ah, garoto. Aí. Valeu. Lógico. É, vamos, vamos embora. A gente quer tudo que tem direito aqui, com certeza, né? Agora aqui, ó. Ó. Os quatro ingressinhos, tá aqui, ó. Os quatro ingressinhos pra gente entrar aqui nessa festa. E também os três reais aqui de troco pro repórtero, porque... Dá licença. Também é, 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 comprar um chiclete, tá certo. Tá com você. Certinho. Será que a gente vai ganhar? Não sei. Valeu, 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 amigão. Valeu. Vambora, gente, vambora. É, vambora, porque a noite é nossa, né? Claro. Tudo bem, amigo? É, amigo. Então, ó. São quatro ingressos aqui. Nós que estamos fazendo essa reportagem maravilhosa aqui na FEPRO 2010. Essa, esse evento aqui sensacional com os produtos encalhados de Perezópolis. Ó, tá aqui, ó. São quatro ingressos aí pra gente tá conferindo esse super evento. Então, tá certo. Obrigado. Uma boa noite pra você também. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então. Muito bem, nós estamos aqui no stand de número, tá aqui, ó, 74, aqui da Perfam. E a gente conversa aqui com o representante da Perfam, Alfeu, não é isso? Isso. Então, Alfeu, boa noite. Você trabalha há muito tempo com isso, Alfeu? Trabalho há dois anos e meio com a Perfam. Eu sou um distribuidor independente da Perfam. E nós trabalhamos com perfume, cosméticos e nutrição. É uma empresa que está há oito anos no mercado, nesse segmento. Já está em... Neste segmento. Fica produtos de excelente qualidade, onde nós damos a oportunidade a outras pessoas de se cadastrar e ser também um distribuidor. Nós temos uma loja na Praça Baltasar da Silveira, número 34, em cima da farmácia homeopática, que é a filial da empresa. Lá nós cadastramos pessoas, nós temos produtos de pronta entrega para os distribuidores e também consumidores, sendo que nós temos um preço diferenciado para o distribuidor. E cadastramos pessoas para ganhar até 66% de lucro na revenda. Quem gosta de revender, que quer ganhar um dinheiro extra, vai até ali, faz o seu cadastro, compra os seus produtos. E quem não gosta de revender, compra os seus produtos para o seu próprio consumo, com 40% de desconto, se cadastrando na Perfam. Certo? E nós temos, como vocês veem, aqui no nosso stand da FEPRO, uma variedade de produtos, como perfumes, nutrição, cosméticos e produtos de excelente qualidade, fabricados aqui no Brasil. Os perfumes, no caso, com as fragrâncias importadas, certo? Fabricados no Brasil, com preço de Brasil. Tem perfumes até para morcego? Tem perfume para morcego? Eu não conheço, mas põe o morcego perfumado, com certeza. Tá certo, mas olha, perfume para morcego tem que ser aquele perfume negro, né? Ah, tudo bem. Né? Negro, negro que nem eu, tá certo? Então, tem que ser aquele pózinho escuro, aquele gelzinho escuro, não é isso? Tá certo. Tem barra de cereal. Tem barra de cereal? Temos barra de cereal. Para morcego? Para morcego também. Ah, que bom. Para morcego também. Temos a Red Bull. O nosso é Perbur, por ser Perfam, então é Perbur. É um energético, exatamente igual o Red Bull, só com o preço. Sensacional. Agora me diz uma coisa, você tá falando do Perbur, ele é barato ou ele é caro para Perbur? Não, ele é barato, não é barato, ele é acessível. É acessível, Perbur? Um fraco de 80, você faz 47 porções de 200ml. E 250 flexões, a piadinha besta. Mas fala, Alfil. E você, ele vai sair para você por 1 real e 2, enquanto o Perbur, lá no restaurante, no mercado, ele custa 6 reais, 250ml. Nossos 200ml custa 1 real e 2 para o consumidor, certo? Temos, como se diz, ômega 3, a base de óleo de linhaça. Temos cálcio com vitamina D3. Temos cápsula de alho. Ah, essa eu não vou gostar, não. Ah, eu não vou gostar, não. Temos. Temos milagros. Mas, Alfil, o que mais você tem aí? Tem alho, tem cebola, tem mais o quê? Ah, não, mas nós temos shampoo. Shampoo, é para mocegão também? Todos os tipos de cabelo, certo? Mas mocegão não tem cabelo, né? Então... É, tá certo. Olha, inclusive, está aqui o meu cabelinho de poodle, gostou? Ah, que bonitinho, cara. Ah, coisa de louco. Como é que é? Vai começar a trabalhar com produto para cabelo, especialmente para você. Ah, tá certo, gostei. Vai mesmo, vai mesmo, promete para mim? Então, tá bom. Então, ô, 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 Alfil, obrigado pela sua entrevista, tá? Muito obrigado a vocês, tá? Desculpe a minha... O meu... Desenvoltura, porque eu não estou acostumado com... Se saiu muito bem, tá? Mas, tudo bem, obrigado a vocês, tá? Estamos aí, qualquer pessoa... Qualquer pessoas que quiserem se cadastrar ou conhecer a Perfam, estamos lá na Praça Batasada Silveira, número 34. Tá ótimo. Esse aqui foi o Alfil, aqui da Perfam Collection, stand número 74, aqui da FEPRO 2010. E a gente continua, vambora, vambora, que tem muito... É legal, aqui na FEPRO 2010 tem sorteio, tem coisa legal, tem produto encalhado, tem também a... Tatiane. Ah, Tatiane, olha que doçura. Ô, Tatiane, vem cá, então você tá aí sorteando o pessoal aí que vai ganhar ou não, como é que é? É, nós somos uma seguradora nova aqui em Teresópolis, mas só que a gente tem 40 anos de mercado. E a gente, pra chamar as pessoas, pra elas conhecerem o trabalho, conhecerem tudo, a gente tá fazendo um sorteio de brindes, todos os dias até acabar a FEPRO. Ah, sensacional. E aí você pega o pessoal, já faz aquele... Aquele merchanzinho também, aproveita também, né? Claro, a gente tem que aproveitar pra mostrar o que a gente tem pra oferecer, que de repente é o que a pessoa precisa. É verdade? É verdade, claro, tá certo. É Tatiana, né? Tatiane. Tatiane, eu só errei por um A dessa vez. Ah, garoto. Então, vambora, então. É, bota aí, Valmor. Cegão. Valmor Cegão, isso. Valmor. Valmor Cegão, é isso aí, Valmor Cegão, Valmor Cegão. Ó, hã? O que mais, o que mais, o que mais, o que mais? É o endereço, Transilvânia. Transilvânia. Ó, gente. Tadinha, ela tem... Olha, gente, ela tá com pouco papel, não vamos? Não vamos abusar dos papéis dela, né? Porque senão ela vai fazer você, né? A gente vai mostrar mais coisas pra você aqui na FEPRO. É, é, é. Não posso, não posso, não posso. Ah, ah, ah. Vambora. Vamos, vamos. O que você não fala, gente? Não, pode falar, cara. Vamos lá, é. Legal, estamos aqui na FEPRO 2010. E olha quem é que tá aqui com a gente, ó. Leonardo Vargas. Fala, Leonardo, beleza? Beleza, beleza. Estamos aí na Rádio FEPRO trazendo aí novidades especiais. O melhor da FEPRO 2010. Tá lindo. E a purpurina? Eu conheço, eu conheço a purpurina, rapaz. É gente boa. Gatinha. É, gatinha. Tá certo. E vem cá, fala pra gente, quais personagens que você gosta mais de fazer também? Olha, tem o Salsicha, tem o Escobidor, tem o Gil Gomes, tem o Silvio Santos. Mas você, mas você é bom. Mas você é muito bom. Vira a câmera pra lá, vai pra lá, vai pra lá, oi. É, mas você é bom. É, e é um prazer, é uma satisfação. Tá vendo? Agora estando com o Valmor, né? O Valmor Cegão. O Valmor Cegão. É bom, esse cara é bom. Figuraço, parabéns. Tá certo, obrigado. Grande Leonardo Vargas, também um parceiro de trabalho. Cara sensacional. Também marcando presença aqui na FEP pro 2010, hein? É, tá certo. É o que que é? Engraçaralho pra Cadinho. Engraçaralho pra Cadinho. O que você diz disso? Eu não conheço. Mas suponhcemos que o mundo veste a se escabaçarem. O que se dedica de nós. Tá certo. Grande figuraço aqui na FEP pro 2010. A gente continua. Porque a noite é sempre nossa. Vamos lá. Ó, legal. O amor está no ar. Olha que coisa bonita aqui na FEP pro também é lugar de se arrumar. Namorada, namorado. E nós temos aqui, por falar em namorada, duas que vão se casar aqui hoje na FEP. Você imaginou como é que vai ser o casamento? O noivo já chegou? Como é que foi? Falei com ela. Com ela? Mas você não vai casar também, não? Não. Eu sou debutante, debutante. Ah, é uma debutante? Ah, eu pensei que fosse casar. Ah, moleque. Então, você está debutando o que hoje aqui? Fala pra mim. Eu vou casar. Aí ela vai casar. Eu já não sei mais. Estou perdido aqui. A debutante é a casadora. Isso? Tá certo. Eu inventei essa palavra agora também, tá? Vai lá no Google buscar. Você está debutando o que aqui hoje? Eu quero falar. Ah, ela quer falar. Então fala mais. Tá certo. A debutante, ela está tímida, né? Coisa de louco. E a gente continua aqui na FEP pro 2010. E olha, aproveitando que a gente está chegando no Dia das Crianças. Você já passou, não sei se vai passar, não sei se vai passar, não sei a hora que vai passar, o dia que vai passar. É, mas tá certo. Vamos aproveitar e falar aqui com o Miguel. Né, Miguel? Esse aqui é o Miguel Pereira, né, Miguel? Não. Não, não é, não é, Pereira. É Miguel o quê? É o quê? É o quê? Jean Pedro. É Jean Pedro, né, Miguel mais. Ô, Miguel, fala aí, você quer ganhar o quê de presente no Dia das Crianças? Dinheiro. Dinheiro? Olha, meu, vem cá, vem cá, ó. Vira pra mim. Criançada hoje não quer mais Maticis, não quer mais Mega Drive, não quer mais Playstation. Eles querem isso aqui, ó. Quer ganhar quanto? Mil reais. Já falou com o teu pai sobre isso? Não. Cadê teu pai? Olha só a cara do cidadão, ó. Tá sabendo que teu guri tá querendo mil reais do teu bolso, né, meu? Eu acho que ele merece. Merece, não? Não. Não merece, tá certo. Não merece. Ele tá pedindo mil reais e ele diz que não merece. Tá certo. Vai fazer o quê? Né? Dia das Crianças. Aqui, ó. Dia das Crianças, o pai do Miguel. Né? Dia das Crianças. A molecada hoje tá ficando endinheirada. Ah, rapaz, tá ganhando grana. Vambora, vambora que tem mais. Vambora, vambora. Tchau, Miguel.